E ae, tudo no idade? Aqui quem fala o Inei, vocês tão preparado? Mano, cês tão mesmo preparado pro bagulho que vem hoje? Porque mano, saiu o rap novo do MHrap, Ninja Ico, tio, é tipo o Kakuzu esse aí Eu gosto de ser muito zika porque todos os tipos dele que ele faz são muito zika, tipo, tipo Madara, tipo Pen, tipo não sei que lá, Ken Fica muito da hora, tá ligado? O cara é muito zika, tio, tipo o Kizami que ele fez, tipo, tipo, eu acho que é tipo Itachi, mas na verdade ele já é descolado, né? Foi muito zika também, então mano, vamos assistir hoje ao novo rap do MHrap, o Ninja Ico, eu não sei se todo mundo aí já ouviu Então mano, se você já não ouviu, coloca seu fone, vamos escutar junto e vamos falar o que a gente acha desse rap aí, demorou? No final do vídeo eu quero saber a opinião de vocês e eu também vou falar a minha porque eu quero muito saber o que cês acharam Então vamos lá logo, vamos lá então tio, tem que ter aquele MHrap novamente Opa, calma aí, então eu tenho que fazer a entrada Tem que fazer a entrada, tio? É a petiçaria do Seed, sempre fabricando hit, é o MHZ novamente Ó Opa Opa Caraca Ó Opa 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 Ah, cara, muito bem. Mano, não é Fifi. Perte coração de não pagar o que você deve. Enga mais rico da Katsu, quem tem imortalidade. O único que enfrentou o primeiro. Cê sabe que nós é que vivemos na cena só fazendo massacres. E além da tua classe, no topo, acima do hype. Com corno e te sube, ela te causar inveja na merda. Aquele cara velhote que se chama de rocar. Roles verdes, cara de bandido, mascarado tipo Zaburrei Kakashi. É um ninja rec que troca jutsu e tiro com aquele manto negro que você já sabe. Katsu é maluco. O que é isso? O que é isso? E essas máscaras vivem comigo Desde o dia em que eu desertei Quero o coração dos inimigos Só pra viver consigo tudo de uma vez Caraca, maluco O que é isso? 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 Caraca, maluco Que zica, tio O que é isso? 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 Caraca, tio Zicoso, zicoso demais Mas na minha opinião Tio, esse início aqui Chegou literalmente pra ficar Olha isso, mano O que é isso? 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 Caraca, mano Muito zica, mano Muito, muito zicoso mesmo, tio Assim, achei muito da hora Nota um milhão Ficou muito zica Gostei pra caramba E ele já começou com o refrão, velho É bem diferente desse rap Porque geralmente os apps que a gente vai assistindo Ele vai indo Aí ele chega no refrão Ele começou com o refrão Aí tipo, o refrão já ficou na cabeça A primeira vez que você escuta Já fica na cabeça o refrão Mano, isso foi genial, velho O cara fez o bagulho E fica na cabeça A primeira vez que você já escuta, velho Muito bom Na moral, gente Muito zica Muito, muito Não sei se foi proposital ou se não foi Mas tipo, eu achei isso genial, tio O cara meteu o refrão no início Pra já ficar na sua cabeça a música Vocês perceberam isso, mano? É tipo, muito pá Entendeu? Muito zicoso E eu curti pra caramba o rap Foi bem da hora Esse tipo cacuzo que ele faz É tipo, não é contando a história do personagem Mas é contando a história, tá ligado? Tem a história dele Mas ao mesmo tempo Tem nesse estilo de rap Porque ele é ninja, tal Ninja rico Essas coisas Isso é muito da hora, tio Então é um bagulho que conta a história E tem uma letra muito boa Mas... Eu curti bastante E você? Comenta aí embaixo Me fala o que você achou Eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que tenham curtido até o próximo vídeo do canal Esse foi o react de hoje É isso aí Hoje a gente ouviu o novo rap Ninja rico do MHRap É isso aí Fui! Tchau Tchau